Não vamos fazer a obra dele, mas nós temos um Deus que nós servimos, um Deus poderoso que é o médico dos médicos, que pode todas as coisas na nossa vida. Aleluia! Eu tenho a palavra do Senhor para deixar no coração de cada um dos irmãos. Se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 1 a seguir. Aleluia! Aleluia, Deus! Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 a seguir. Vai falar pouco sobre a história de Fusão na casa de Potifar. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus, que maravilha! É, Deus! Nós estamos em poucos números, mas onde é que esteja dois ou três, a palavra do Senhor diz que ali estará no meio de nós. Verdade, Deus! Aleluia! Está aqui esta noite. Aleluia! Quanto mais você glorifica, mais as coisas que te pede glorificar e bem dizer o santo nome do Senhor vai saindo da tua frente. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Todos encontraram? Amém! Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Comprou os dois, os dois em a lista que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser o homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Aleluia! Glória a Deus! Quero fazer mais uma pequena oração, não invalidando a oração do servo do Senhor, mas para cumprimentá-lo. Senhor meu Deus e meu Pai, eis a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai querido, profundamente no coração do carinho de Jesus que aqui está, meu Deus. Pai querido, eu não sei, Pai querido, o que se passa na mente e no coração de cada um dos teus filhos aqui neste lugar, meu Deus. Mas eu sei, Pai querido, eu creio no Deus que eu sigo, que o Senhor pode todas as coisas. Que nesta noite, meu Deus, eu venho estar entregando a bênção e a vitória na vida de cada um. E fala conosco, Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz. Aleluia! Glória a Deus! Pode tomar seu assento. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aqui a palavra do Senhor! O Senhor diz que José, ele foi vendido como escravo, né? Ali o rei Potifar comprou ele ali, dos israelistas, que estavam levando ele ali para ser escravo. Então ali é que começa ali a servir ao rei, né? A palavra do Senhor, algo que me deixou, que eu gostei muito, que me interessou, que a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 3, que bem do Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aleluia! Aqui, meus queridos, eu vejo que a nossa presença, os lugares onde é que nós vamos, o nosso falar, o nosso caminhar, nós podemos transparecer algo, quem está de fora vai estar vendo. Às vezes nós pensamos que ninguém está notando o que nós fazemos, mas sempre tem alguém olhando para nós, nos observando, nossos atos, o que nós fazemos. Então aqui a palavra do Senhor diz que ali Potifar, ele começa ali a perceber que José, ele é diferente. Ele tinha algo especial e que Deus era com ele. Porque tudo o que ele fazia, a palavra do Senhor diz que prosperava. Tudo dava certo com José. Aleluia! Mas quando as coisas estão dando tudo certo na nossa vida, sempre vai levantar algo para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas se nós estivermos cheios da graça, cheios da presença do Espírito Santo, nada vai poder impedir nós de fazer o ente do Senhor. Porque aquele que está ali cessado na roda, pode vir o vento que foi o que não vai derrubar a sua casa. Verdade! Deus, eu não me conheço! Glória a Deus! Então, a palavra do Senhor diz que ali José começa a servir ali o rei como o mordão da sua casa. Então, ali o rei Potifar viu que tudo estava bem com ele, colocou ele como o mordão da sua casa para tomar de conta, colocou ali seus bens, tudo ali na mão de Potifar para ele tomar conta. Então, ali ele começa a governar, tudo indo bem. Na nossa vida não é diferente. Quando nós começamos a desfrutar tudo daquilo que Deus prepara para nós, nós começamos a fazer as coisas de Deus. Igual José. José era um homem temente, confiado no Senhor, se desviava de todo o mal como o Jó. Mas ele não escapou da cilada do inimigo. Mesmo assim, somos nós. Mas nós não podemos sair de cabeça baixa, nós temos que sair com a palavra. falando para Satanás que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que Ele pode nos livrar. O mesmo Deus que se livrou lá, Sadraco, Mesáquia, Budinoco, da fornalha de fogo. E não livrou para que Ele não entrasse lá dentro, mas livrou a vida dEle para que Ele não perecesse ali dentro. Então, eles saíram ali, são e salvos daquela fornalha. E é o mesmo Deus que salvou José quando ele caiu na prisão. Nós podemos ver ali que quando tudo estava indo bem com José, a mulher de Potifar começou a colocar os olhos em José. Começou ali a tentar algo com ele.